Música Pense, captura, emigue e ememore, tamba desconfia, lorai de falso, lança informação falso e a rede social. A equipe nebe lidera o Serviço de Informação Polícia, SIPN, PNTL, Ramutuco, Unidade de Informação no Valentil, Maki, S2N2, no SNI, captura, emigue, tamba usa e de falso, lança informação em a rede social. Nebe condena o Inspector Polícia Antônio Soares, Bakumate, Matebian, José Bernardo e recela Polícia Caicoli. Processo de identificação na rede falso, emigue, durante a hora, sanou e senhora, nilara, e costumar a identifica inicial, emigue, usa a rede falso, refere, no equipa conjunta, tumba, terreno, rode, captura, emigue, esse, e a toco, sanou e senida, ou balun, e a terça-feira, semana, né? Serviço de Informação Polícia, SIPN, PNTL, Ramutuco, Unidade de Informação no Valentil, Maki, S2N2, no SNI, lori, emigue, ba, iha, comando geral Polícia Caicoli, rode entrega, ba, Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, Pensic, rodehalo, processo de investigação, ba, emigue, nebe, reconhece, no dar, name, ba, de Facebook. Pensic, liberta, ou na emigue, foi um processo de investigação roto, no Pensic, selor de evidência irakne, para existir o Ministério Público, rodei em processo atuar, mãe. João Carlos Tomé da Silva, Xiamen